E aí, vocês estão com saudade daquele... Daquele jogo chamado The Day Before Ou pelo menos dos trailers Eu analisei dois aqui no canal Saiu um trailer há uns dias atrás A correria está diminuindo Estou conseguindo voltar com ritmo normal de vídeos E nós vamos agora ver e vamos falar sobre Mais um trailer que saiu, o terceiro Da Fantastic Desenvolvedora E pode ver que o trailer já está passando um novo ritmo Com a trilha sonora escolhida Ele já quer passar um novo ritmo Não só de apresentação do jogo Das localidades Da... Enfim, da natureza, etc Como ele está querendo apresentar um clima diferenciado Já que é um jogo sobre apocalipse zumbi Está mostrando aqui como é que é a vida da galera No meio do caos E a gente vai ver um monte de coisa Galera no bar, malhando, na sauna Isso aqui é para dar a ideia clara De que a vida está acontecendo Não é basicamente os sobreviventes Tentando não serem comidos pelos mortos vivos Existe a rixa entre os sobreviventes Os grupos diferentes Mas existe toda uma vida social Uma vida acontecendo Apesar de todo o momento apocalíptico E uma coisa que eu queria chamar muita atenção para esse trailer Não só para a questão do ray tracing Que está presente E eles estão deixando bem claro a evolução gráfica Do polimento que está sendo feito no jogo antes do lançamento Mas as localidades Para mim Estão as mais interessantes de qualquer apocalipse zumbi Que eu me lembro de ter visto até hoje É um único jogo Um único Que eu me lembro Que eu posso estar enganado Mas é um único jogo que eu me lembro Em que você encontra Por exemplo Locais como bares Funcionais Shopping centers Em que você pode explorar o shopping center Encontrar Produtos Porque isso a gente vê muito em filmes De apocalipse zumbi Principalmente filmes mais antigos Novos também E a gente não vê tanto em jogo A não ser que eu esteja enganado Mas por exemplo Na saga The Walking Dead Da Telltale Não tinha No DayZ Não tem tanto isso De você ver Quando você está na cidade A urbanização Abandonada Mas está lá O shopping está lá Todo limpinho As luzes estão acesas As lojas estão lá Com alguns produtos E isso me animou demais A gente vai ter personalização De armas E nós vamos ter Construção e personalização De cabanas Além de novos veículos Que eles estão apresentando Para a gente Veículos não só bons Para andar em determinados terrenos Mas veículos diferentes Daqueles que a gente viu Então é isso Esse jogo vai ter A parte do Esse jogo vai ter A parte do Do countryside A parte do interior Com lama Floresta Chuva E você tendo que Construir o local Para você poder Se abrigar Das forças da natureza E também Dos mortos-vivos E de outros grupos De bandidos Mas Você vai ter A parte Da civilização Quando você vai Na cidade Buscar Gasolina Provavelmente Buscar Mantimento Buscar Ferramentas Eletroeletrônicos Que provavelmente Vão servir Alguns De ferramentas E outros Devem servir Como Material de troca Mesmo Essa parte do shopping Essa parte do shopping Para mim Foi uma das Surpresas Mais gratas Que eu vi No trailer Não só Do The Day Before Mas no trailer De jogos assim Com elementos De sobrevivência Puxa vida Que grata Surpresa E veja Eu não acho Que vão ser Só shoppings A parte urbana Vai ter Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa E essa questão De você Poder Construir E fazer Upgrades Melhoramentos Não só Nas suas armas Nos seus equipamentos Como na sua cabana Sinceramente Eu não esperava Tanto desse jogo E eu vou ter Que confessar Se eu conseguir Uma galerinha E eu acho Que eu consigo Para jogar Em co-op O The Day Before Eu vou jogar Esse terceiro trailer Com esses elementos Novos Me convenceu Como eu disse O Ray Tracing É mais uma questão De 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 dar uma Aumentar Um nível De imersão Na parada Assim Dos gráficos Mas As texturas Estão lindas As texturas Estão realmente Lindas Estão muito bem Trabalhadas E outra coisa São três ambientes Basicamente Que eles estão Focando no trailer A parte do interior Com as florestas São os subúrbios Na Europa Nos Estados Unidos Principalmente Canadá É muito comum Você ter o centro Da cidade E a área Suburbana Mas subúrbio Nos Estados Unidos E Canadá Não tem nada a ver Com subúrbio No Brasil Para quem não Conhece Ou não sabe Subúrbios lá São lindos São todos Muito bem cuidados A parte Da infraestrutura Da cidade E não só A parte da infraestrutura Mas a qualidade Das avenidas E as casas São muito bonitas Também E aí você avalia Todas essas texturas Todos esses locais E você vê Que o jogo Está bonito O jogo Está diversificado E Você vai ter Vida social No jogo Não vai ser um jogo Em que você vai ficar O tempo inteiro Focado Em encontrar Equipamentos Para matar Monstrinhos Para poder lutar Com bandidos E ponto final Acabou Não, não, não Vai ser um jogo Com mining Mining não Desculpa Com crafting Com loot craft Nós vamos explorar Vamos coletar recursos Vamos craftar Melhorias Não sei se vai dar Para você poder criar Itens Mas melhorá-los Está bem claro E vai ter construção Construção de Entre aspas Construção de base Construção de cabana Construção de Abrigo Esse jogo tem Praticamente tudo Que eu gosto Resta averiguar Se vai ter Conteúdo suficiente Para segurar Os jogadores Nele Se vai ser um jogo Com inteligência artificial Desafiadora Se vai ser um jogo Com diversificação De mecânicas De gameplay E vários elementos Na gameplay Para não ficar um looping Das mesmas mecânicas Eternamente Até você enjoar O que eu espero Desse jogo É que ele não seja Skin Uma skin Mais moderna E mais diferenciada De outros jogos Que a gente já viu Eu espero que ele Traga novidades E traga Elementos novos Nas propostas De gameplay De ele E principalmente Óbvio Isso faz toda a diferença Você vai ter que Se você curtir Roleplaying Você vai ter que encontrar Uma turminha maneira Que queira fazer isso Porque esse jogo Pode ser muito maneiro Ele tem Ele tem Condição Ele te dá condição Para você poder fazer isso Lembrando que esse jogo Vai ter Vai se passar Se eu não estou enganado Numa região Dos Estados Unidos Que é mais fria Então ele vai ter neve E ele vai ter Provavelmente Elementos Provavelmente Ele vai ter elementos De clima Que vão fazer Efeito Na questão Da sobrevivência Vocês podem ver Que mesmo Nas áreas Em que supostamente Tem mais calor Que tem mais sol Que não está chovendo Não está nevando Nem nada Eles estão Utilizando Casacos compridos Se eu tivesse Que chutar Alguma região Bem ao norte Do mapa americano Próximo A divisa Com o Canadá Que são os estados Mais frios Dos estados unidos Dos estados unidos Os do extremo norte Então deve se passar Eu acho que eu já tinha dito Onde esse jogo se passa Mas eu me esqueci agora Eu não estou conseguindo lembrar Mas eu acho que eles até já disseram Eu não sei se é Chicago Se eu não me engano Chicago neva Chicago não é tão ao norte Mas enfim Eu não lembro agora É isso Eu ainda não estou Conseguindo trazer para vocês Análises de frame a frame Do trailer Aquele negócio Vamos parar Vamos analisar aqui Porque são trailers São análises um pouco mais demoradas Mais elaboradas E eu ainda preciso entrar Encontrar o ritmo Porque eu estou em um novo trabalho Quer dizer É a mesma função Mas é outra empresa E está naquelas correrias de mudança Então assim que o ritmo voltar ao normal Eu vou conseguir trazer aqueles trailers Naquelas análises de trailers Que eu sei que tem uma galerona que gosta Mas isso não me impede De continuar trazendo vídeos aqui E aumentar inclusive Voltar ao ritmo normal de vídeos Pessoal Fiquem de olho no The Day Before Se vocês gostam de jogos co-op Com os elementos fictícios Fantasiosos que esse jogo traz Jogos que tenham crafting Exploração Exploração Loot Que dei para fazer roleplay Jogos de tiro Para você poder jogar com seus amigos Com temática Enfim De mortos vivos Esse jogo pode ser para você Fiquem de olho Metade De 2022 E dá para ver Dá para ver É nítido Como eles estão trabalhando Em melhorias Em polimento Espero que estejam adicionando Um conteúdo ou outro Espero que eles não façam Aquela aposta Eu vou chamar de Desinteligente De falar Que alguns conteúdos É melhor guardar Para expansões Espero que eles coloquem Quase tudo No jogo base E se o jogo fizer sucesso Aí eles tragam Mais conteúdo Em expansões O certo O mais inteligente Seria isso Estou animado A única coisa Nesse jogo Que eu Assim Visualmente falando Porque de conteúdo Eu ainda não tenho Muito o que dizer Mas visualmente falando Uma das coisas Que eu acho Que esse jogo Pode Trabalhar um pouquinho Mais Do meu gosto Pelo menos É Os efeitos Climáticos Red Dead Redemption Deu um show Nessa parte E Pelos E eu sei que pelos É um negócio complicado A gente sabe Que é complicado Mas Barba Bigode Cabelo Seria legal Se eles pudessem Trazer isso Para esse jogo Também Seria muito legal Mas é aquilo A gente viu Mais uma vez O ícone Do tanque De gasolina Esvaziando O que indica Que nós vamos Ter sim Que ir atrás De combustível Esse jogo Promete Pelos trailers Ele está cada vez Vindo melhor Os trailers Estão cada vez Mostrando mais elementos Estão cada vez Mostrando mais melhorias E Eu não vou criar hype Nesse jogo Mas Provavelmente É um game Que eu vou pegar Para jogar Então é isso Por enquanto Pessoal Um abração Para vocês Deus abençoe Até o próximo vídeo Valeu Tchau